Os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediram a anulação de sua condenação criminal em Nova Iorque por pagamentos ocultos a uma estrela pornô, citando uma decisão recente da Suprema Corte que reconhece ampla imunidade ao magnata republicano. Em 1º de julho, a corte de maioria conservadora reconheceu certa imunidade criminal para o presidente em uma decisão sem precedentes. A decisão foi uma vitória para Trump pouco meses antes das eleições, na qual ele busca voltar à presidência dos Estados Unidos. Em um documento apresentado na quinta-feira ao juiz de Nova Iorque, Juan Murchin, os advogados de Trump afirmam que as conclusões do júri devem ser anuladas e a acusação rejeitada. O republicano, que enfrenta quatro processos criminais, foi condenado em 30 de maio por 34 acusações de falsificação de documentos contábeis, com o objetivo de ocultar um pagamento de US$ 130 mil, ou mais de R$ 700 mil, a atriz pornô Stormy Daniels, para evitar um escândalo sexual no final de sua campanha presidencial de 2016. Trump tornou-se então o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. A sentença do caso deveria ter sido proferida na quinta-feira, mas essa fase do julgamento foi adiada após a decisão da Suprema Corte.